Ela é bonitinha, ela tá magrela Eu vou dar um jeito, eu vou cuidar dela Vai ficar novinha, uma cinela Vai ficar tão linda, vai ser bom pra ela Eu descobri o remédio pra sua cura Peguei a cama e preparei a rapadura Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda Vai ser bom pra ela Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda, vai ser bom pra ela Eu descobri o remédio pra sua cura Eu peguei a cama e preparei a rapadura Rapadura, rapadura nela Vai ficar tão linda Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda Vai ser bom pra ela Essa eu vou cantar pra mim um pouquinho do porró É pra você, Leandro Gabriel, pro Leandro Se a inveja mata Lure cuidado pra não se contaminar Fugir da sua vida que tá minha sem cuidar Se não você safoga, menos sabe não nadar Se a inveja mata Lure cuidado pra não se contaminar Fugir da sua vida que tá minha sem cuidar Se não você safoga, menos sabe não nadar Tiro o olho do corpo da minha namorada Com você dentro da minha casa e do carrão Se não sabe compor, canta a minha mesmo Mas original você não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Toma barulho que turbina de avião Eu devagarinho, eu vou chorando Tô me lixando pra sua declaração Se a inveja mata Lure cuidado pra não se contaminar Fugir da sua vida que tá minha sem cuidar Se não você safoga, menos sabe não nadar Tira o olho gordo, olha da minha namorada No meu CD, na minha casa e no carrão E não sabe compor, canta a minha mesmo Mas original você não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Toma barulho que turbina de avião Eu devagarinho, eu vou chorando Tô me lixando pra sua declaração Se a inveja mata Lure cuidado pra não se contaminar Fugir da sua vida que tá minha sem cuidar Se não você safoga, menos sabe não nadar Se a inveja mata Lure cuidado pra não se contaminar Fugir da sua vida que tá minha sem cuidar Se não você safoga, menos sabe não nadar Chega pra cá, Gabriel, vem falar, vem Aô, moçada, você quer água? Obrigado, gente Se quiser uma água, André, tem uma água ali A massa falou que ia me dar uma água